Meus amigos, eu gostaria de começar esse vídeo agradecendo ao presidente Bolsonaro por ele ter atendido a reivindicação de milhares de seus eleitores, eu me incluo nisso, dele ter voltado a fazer as lives dele pra ele poder informar o que o governo tem feito, ele tem feito isso uma vez por semana, desde que ele começou ele não perdeu um dia sequer, ele apenas mudou o horário ali de uma das lives, enfim, ele atendeu o nosso pedido, ele voltou a fazer lives, tenho certeza de que ele fez isso atendendo o apelo das pessoas, ele escuta os conselhos, assim como, por exemplo, ele se manifestou agora em rede aberta sobre a aprovação do texto da reforma da Previdência lá na CCJ, que esse foi um conselho direto do Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho gostaria que ele falasse muito mais, obviamente, só que ele falou ali um minutinho e meio, mais ou menos, mas já é alguma coisa, isso é sinal de que o Bolsonaro escuta os seus eleitores, então, muito obrigado, presidente Bolsonaro. Mas, como a gente sabe que nem tudo vem para bem, o Bolsonaro tem dado diversas declarações porque ele tem falado mais com o seu público, e não são apenas os eleitores do Bolsonaro que assistem a essas lives, mas a grande imprensa e os esquerdistas provavelmente também assistem. E o que acontece? Isso abre uma janela maior pra imprensa ficar inventando um monte de besteira ou pra ficarem especulando em cima do governo, e dessa vez não foi diferente. O ministro da Educação, que eu ainda tô tentando dizer o nome dele corretamente, que é o tal do Wendtraub, sei lá como é que se fala, ele deu uma declaração nessa live do Bolsonaro de quinta-feira, dizendo que vai descentralizar o investimento às universidades, com relação, com foco em filosofia, sociologia, enfim, essa área de humanas aí que a gente sabe que foi muito valorizada nos governos petistas. Então, ele deu essa declaração, vai descentralizar o investimento nesses lugares e vai focar em coisas mais imediatas, coisas que trazem mais valor, digamos assim, visível, digamos assim, porque a gente sabe que a filosofia tem o seu valor, mas o que faz uma sociedade crescer aos olhos das pessoas é engenharia, medicina, enfim, em algumas outras áreas também, então ele quer mudar um pouco o foco do que tem sido feito. E vamos conversar aqui, francamente, sem meias palavras, a verdade é que todo o investimento que foi feito nesses cursos de humanas não foram feitos para melhorar a qualidade do curso, e sim para satisfazer uma pequena classe de militantes para que eles não desistam de falar por eles. Então, por mais que existam diversos tipos de investimentos diferentes aqui na área de humanas no Brasil, principalmente na parte de filosofia, ainda assim o brasileiro continua sendo praticamente nulo nessa área. Que grande trabalho, que grande livro reconhecido internacionalmente, feito por um brasileiro nessa área aí de filosofia e sociologia, é reconhecido mundo afora. Eles gostam muito de falar de Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, que o Paulo Freire é o terceiro profissional de educação mais citado no mundo. Só que eles fizeram essa pesquisa de acordo com uma ferramenta do Google. O Google te disponibiliza diversas métricas que você pode usar você mesmo, e descobriram que o Paulo Freire é a terceira pessoa mais citada em estudos, mas eles não dizem de que maneira essa pessoa é citada, e por quem ela é citada, porque isso é muito importante. Você ser um cara de esquerda, mas você ser elogiado por alguém da direita, é algo que conta ponto positivo para você. Mas você ser elogiado apenas pelos seus próprios, pelos seus semelhantes, isso não diz muito. Por exemplo, vou fazer um elogio aqui a um cara da esquerda, que é um cara que eu vejo que é sensato, que é inteligente, que por mais que eu discorde das ideias dele, eu ainda assim o aprecio. Que é, por exemplo, o Fernando Gabeira. O Fernando é um Gabeira que é um cara que dá para você sentar e conversar com ele. Não para você tentar convencer o seu ponto dele, mas conversar sobre as coisas em geral. Será que o Paulo Freire é o tipo de cara onde a oposição elogiaria? Então esse argumento de que ele é o terceiro, mais recomendado, mais estudado, não. A verdade é que todo esse investimento nessa área de filosofia e sociologia não serviram para nada, se não para aumentar a classe de zumbis militantes do PT, da esquerda, e tirar o dinheiro do contribuinte. Essa é a verdade. Isso não só é verdade, como é uma verdade que você pode comprovar por si mesmo. A filosofia, ela estuda o pensamento, a forma como você vê as coisas ao seu redor. Isso significa que você tem uma percepção melhor das coisas, você sabe interpretar as coisas de uma maneira menor, você questiona melhor, enfim. Ou seja, coisas básicas como interpretação de texto não deveriam ser problema para um país que investe tanto em filosofia, por exemplo, não é mesmo? Só que não é o que a gente repara nessas pessoas aí que estão defendendo que esse investimento não seja descentralizado para a filosofia. A gente vem aqui no Twitter e tem uma tag aqui, um termo, que está em alta no Twitter que se chama filosofia e sociologia. São termos que estão sendo muito comentados e estão em alta aqui no Twitter. Eu, sem anotar nada, eu vi apenas alguns, eu vou procurar aqui de novo e vocês vão ver que não vai demorar muito para a gente ver exemplos claros ou de canalice ou de analfabetismo funcional dessas pessoas. Pessoas que estão defendendo esse ensino da filosofia como se fossem os verdadeiros praticantes, meu Deus do céu. Enfim, vou passar aqui. Aí o primeiro é o tweet do presidente Bolsonaro falando a respeito disso. Acho que vocês conseguem ver aqui, tá vendo? Eu vou continuar passando. Aí vocês podem ver que logo ali embaixo está o tweet do Marcelo Freixo. Não está focando, mas dá para ver aí que está escrito o Marcelo Freixo. Olha o que está escrito. Ele começa da seguinte forma. O ataque aos cursos de filosofia e sociologia. Primeiro, isso não é um ataque. Não deixará de ser feito um investimento nessas áreas. Apenas vai ser uma realocação de recursos. Nada mais justo, porque é algo que não está trazendo resultado nenhum. Por que deveríamos continuar em peso investindo nessa área? Não faz sentido nenhum. Então ele já começa errado aqui. O ataque aos cursos de filosofia e sociologia é a cruzada de um presidente fanático contra o pensamento. Quer dizer, a gente sabe que o Marcelo Freixo não é analfabeto funcional. O problema dele é outro. Ele fala que o Bolsonaro é contra o pensamento. Ele dá a entender nesse tweet aqui de que o Bolsonaro não gosta de filosofia, meu Deus do céu. Na verdade, ele quer tirar os recursos da filosofia e da sociologia, porque, na verdade, ele não quer que ninguém questione. Ele quer que todo mundo vire robô para ele dominar o mundo e fazer uma ditadura militar. É esse o pensamento que o Marcelo Freixo quer colocar aqui. Aí a gente passa para o próximo aqui de um perfil verificado que eu não conheço. Provavelmente um cidadão comum, um eleitor qualquer. Que ele diz que vai sempre manter respeito aos cursos de filosofia e sociologia. Sem ideias e pensamento crítico, nenhuma sociedade se desenvolve de verdade. Tá bom. Isso é o óbvio. Todo mundo sabe disso. Mas o que você está querendo dizer? Você está querendo dizer que o Bolsonaro fez errado? Será que você interpretou de uma maneira errada? Na sua concepção, o Bolsonaro vai acabar com a filosofia no mundo? Você não deixou muito bem claro no seu Twitter? Parece mais aquele gerador de lero-lelo? Fala alguma coisa aqui só para ter um monte de curtida? Vamos ver o próximo aqui. Passou aqui o jornal O Globo. Daí aparece aqui um outro tweet de um perfil chamado História no Paint. Um perfil fake, obviamente, mas está escrito aqui. Nosso presidente acha que filosofia e sociologia não são importantes. Eu preciso continuar lendo o resto do tweet? Quando você vê a declaração do ministro da Educação e do Bolsonaro, eles dizem que não é importante, que vão deixar de investir nessa área? Vai ter investimento zero agora. Não vai ter mais filosofia em lugar nenhum. Que se dane. Isso não serve para nada. Foi isso que eles disseram? Por que essas pessoas só ouvem e interpretam aquilo que querem e não a verdade dos fatos? Daí o outro camarada comenta aqui. Um monte de advogados e estudantes de direito falando que filosofia e sociologia não são matérias importantes. Então, meus amigos, vocês tiveram mais de 13 anos para nos provar. Na verdade, você nem precisa me provar, porque eu tenho noção da importância dessas matérias, desse pensamento de que apareçam intelectuais nesses anos. Eu tenho noção disso. Tenho certeza que o presidente também tem. Mas do jeito que você fala, parece que essa descentralização de recursos que não é nada mais do que isso. Apenas uma descentralização, apenas uma realocação do dinheiro. Vocês tiveram todo esse tempo para mostrar para a gente que esse investimento valia a pena. Então, eu pergunto novamente. Que grande filósofo brasileiro que não seja o Olavo de Carvalho apareceu nos últimos anos educados aqui pela educação brasileira? Que grande filósofo importante é esse que apareceu? Que grande trabalho, que grande tese apareceu da filosofia vinda de um brasileiro por causa da educação brasileira? Tem gente falando que essas matérias não são importantes. Como que você explica que todo esse dinheiro que foi investido nos cursos de filosofia só serviram para uma coisa? Que foi formar militantes? Se esse dinheiro tivesse sido bem investido, se esses cursos fossem realmente tão importantes hoje em dia, como essas pessoas dizem, por que teríamos tantos analfabetos funcionais? Foi apenas uma simples declaração, realocação de recursos, descentralização para essas áreas e mais centralização em outras áreas que trarão um retorno mais imediato. Apenas isso, não tem o que interpretar, mas aí daí o que eles fazem? O presidente não gosta de filosofia, o presidente é contra a liberdade de expressão, o presidente é contra o pensamento. Como é que vocês explicam um efeito e causa desse? Vocês dizem que a filosofia é importante para o pensamento crítico, mas na primeira oportunidade que vocês têm de exercer, vocês dão uma de analfabeto funcional. Não tem como não dizer que o Olavo não tem razão, meu Deus do céu. Vamos procurar só mais um aqui. O senhor Túlio Gadelha comenta aqui, eu não sei se é um perfil fake, mas é um perfil aqui representando o marido da Fátima Bernardi, que a gente sabe que é um esquerdista de primeira aí. Ele escreveu o seguinte, Tirar recursos das faculdades de filosofia e sociologia mostra o real projeto deste governo de emburrecimento do país. Vocês entendem agora o que significa analfabetismo funcional? Você teve aí mais de 13 anos de governos petistas, quase 20 anos de governos esquerdistas. E quais são os rankings do Brasil nos níveis de educação? Quando você faz um ranking internacional, como por exemplo o PISA, quais são as posições que o Brasil geralmente ocupa? Você acha que o Brasil, por exemplo, ficou na frente da Etiópia, nesses rankings educacionais? Disse ter se investido muito dinheiro em educação, mas ainda assim isso não é refletido diretamente na cabeça do brasileiro e nem nesses rankings educacionais. Daí o camarada me coloca aqui que esse projeto do Bolsonaro é para emburrecimento do país. O que os governos petistas fizeram durante todo esse tempo se não um emburrecimento do país? O que seria o Bolsa Família se não uma forma de você escravizar aquele que tem menos educação? Porque você dá uma esmolinha ali para ele e em vez de você focar na educação básica, que é onde a maioria da população tem acesso, você coloca a maior parte desse dinheiro em cursos do ensino superior como o de filosofia, enquanto os alunos do ensino fundamental estão sendo gastos míseros R$ 2.000 por aluno. E isso quando é gasto R$ 2.000? Quem será que realmente fez, senhor Túlio Gadelha, senhor Túlio Gadelha, né? O projeto de emburrecimento do país. Será que é isso que o Bolsonaro está querendo fazer agora? Ou será que é o que foi feito nos últimos 20, 30 anos? E é o que a gente está tentando acabar agora, acabar de vez com essa palhaçada? Se você que está me assistindo não consegue enxergar essas contradições, é porque você é uma prova viva de que todo esse investimento, toda essa centralização desses recursos, nesses cursos de filosofia e sociologia, simplesmente não serviram para nada. Infelizmente, o que a gente vem formando nas universidades são analfabetos funcionais. E eu posso dizer isso com propriedade, porque já trabalhei em uma faculdade, trabalhei em uma coordenação de professores, onde eu recebia redações de vestibulandos, e as coisas que apareciam lá eram simplesmente ridículas. O acesso facilitado àquele que é mais pobre ao ensino superior, ele tem um lado bom, mas também tem um lado muito perigoso, porque você permite o acesso a ele, a entrar nessa faculdade, mas ele não tem capacidade de assimilar todo aquele conteúdo. Por isso a importância de você inverter essa pirâmide. Você tem que preparar alunos melhor para ele chegar no ensino superior, e não começar a investir quando ele está no ensino superior, se ele não teve uma base adequada quando ele estava no ensino básico. Emborrecimento do país, senhor Túlio Gadelha, é o que o PT fez durante os últimos 13, 14, sei lá mais quantos anos, e todos os governos anteriores de esquerda que estiveram aqui no poder. Então tá aí, mais uma palhaçada destrinchada aí da esquerda, mais uma declaração que eles pegam e colocam no contexto que eles querem e transformam na pior coisa do mundo, meu Deus do céu. Meus amigos, por esse vídeo é isso, me digam aqui nos comentários o que vocês acharam, não se esqueçam de olhar os links aqui na descrição do Twitter, apoia-se, deixem um like no canal, se inscrevam, e é isso aí, acho que não tem mais nada para falar não, eu fico por aqui, vocês fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.